Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi galera, tudo jóia? Estamos aqui para mais um vídeo no canal, então o vídeo de hoje vai ser mostrando a nossa compra, acabamos de chegar, estamos com a mesma roupa como vocês já viram, mas acabamos de chegar agora lá do mercado e a gente vai pegar e vai mostrar tudinho para vocês, tudo que a gente pegou, tem muita coisa que a gente pegou ali que vocês também viram, tem coisas que vocês não viram e eu vou mostrar tudo até o final do vídeo, o valor que deu toda essa compra, então bora para o vídeo! Então pessoal, já arrumamos tudo aqui, ó, aqui, aqui tem os frio também, ó, tá tudo aqui em cima, que eu vou mostrar para vocês, então bora começar a mostrar tudo que eu peguei na compra do mês de novembro, pessoal. Então, foi pego um ração pessoal, já abri para dar para os cachorros, para ver se eles iam gostar, estava na promoção essa ração de 18kg. Daí eu peguei esse saco ali, pegamos, né, eu com moda também. Eu peguei esses amendoim como eu já falei para vocês, pessoal, quem gosta da amendoim vai amar, esse aqui é muito bom, muito gostoso, porque ele é tipo igual de polvilho em volta, muito, muito bom. Então, pessoal, foi pego esse ovinho aqui, foi pego também dois pipoca doce, esse aqui é de 50g. Essa marca aqui é bem gostosa, pessoal, ela é bem docinha, não é igual umas que tipo é bem chucã, né, essa aqui é bem docinha. Peguei dois pacotinhos, estava acho que 89 centavos cada um, bem boa. Daí eu peguei um pacotinho de farofa, ó, essa farofa de mandioca. Pessoal, eu sempre uso essas farofas aqui, é para mim, como que diz, Mauro, polvilhar o frango? Às vezes quando eu falo, é, faço frango frito ou aquelas bisteca de porco, gente, eu pego e polvilho ela nessa farofa aqui e frito. Eu estava banalhando a língua de farofa, farofa, farofa. É empanar, né? Empanar. Eu gosto dessa aqui, não sei se alguém faz assim, uma da gente que às vezes faz com farinha de rosca, mas eu gosto de fazer com farofa, porque dela já vem temperadinha e o gostinho fica muito bom. Fica bom, né, Mauro? Até que eu fiz, tá bom. É, mas eu faço com farofa, eu gosto bastante. Tá delícia. Peguei também, pessoal, esse aqui, papel toalha, né, que vocês sabem que eu uso no cooktop. Peguei também, pessoal, esse pacote de açúcar de 5kg, porque o Mauro come muito açúcar, vocês já viram aqui em vlog que o Mauro teve que ir se correndo comprar açúcar. O Mauro pegou um pacote só de café, porque já tem um aqui, pessoal. Ele pegou esse do pilão. bem bom. É bom, né, Mauro? Você gosta? Os que eu pindou. Diminuiu o café, pessoal. Eu pegava dois na compra, agora peguei um, porque eu diminui um pouquinho, tomar menos. É que tem um aqui em casa, ele tá diminuindo nada, gente. É que sim. Tá diminuindo nada, ele tá tomando, ele tá achando que ele tá diminuindo. Então, tomava às vezes uma, duas canecas, agora tá tomando uma, tá falando que diminuiu o café, eu vi. Ó, pessoal, Cup Nodes, que eu sempre pego esse de carne, tá dançado. E esse aqui, ó, de feijoado. Peguei dois desse aqui. Esse aqui, pessoal, tá interrompendo, gente, não ligue. Pessoal, esse pepino aqui, ele é muito bom. Como vocês já viram num vídeo aqui de... que eu compro às vezes da semana, né, compras da semana, que eu mostrei, é muito bom, gente. Ele é bem adocicadinho e já veio todo picadinho, ó. Então, compre, ó. Quem gostar de um pepino mais adocicado e não tão azedo, compre esse aqui que vocês vão gostar. Esse é muito bom, dessa marca aqui, ó. Que ele é verdinho, o vidro. Daí, peguei uma massa de tomate. Peguei esse aqui, de Ovali. Dois de pêssego, sabor pêssego. Na hora eles queriam o de laranja, mas não tinha. Daí, eu não lembro se você já tomou desse, moro. Não. Nós vamos suplementar, pra ver se é bom. Daí, pegueimos um toddy. Um de 400 gramas. O toddy é muito bom também, gente. É porque aquele da Nestlé, ó. Porque ele da Nestlé de... Chocomelo lá no... Não, é muito bom. Peguei dois creme de leite, que vocês sabem que eu faço cobertura pro bolo, com creme de leite, brigadeiro, sem preocupo também. É muito bom. Daí, nós pegamos também essa bolachinha que tava baratinha, da Marilão, mas a Marilão é uma marca bem boa, pessoal. Nós não provemos essa aqui. Mas... Deve ser muito bom, porque é a marca das outras bolachas que eu já comi da Marilão e ela foi gostosa. O Mauro pegou um cookies também da Nestlé. Uma marca que vocês sabem que é muito top, né, gente? E pegamos também esse aqui da Balduco, que o Mauro sempre pega. Esse aqui é de chocolate. Tipo, é a massa de chocolate, com gotas de chocolate. Ele tem a tradicional, se eu não me engano, que ela é um biscoito normal com gotas de chocolate. Gente, minha adicção é péssima, então. Não, Nick. O Mauro pegou também essa barra de chocolate aqui, desse Serenata de Amor. Tá apaixonado, querido. E eu peguei esses bolinhos, pessoal. E aqui, tipo, ele é pequenininho, ó. Dá na palma da minha mão. Eu peguei um de laranja, peguei um de chocolate. Ele é 35 gramas. E peguei também, pessoal, esse bolinho aqui de morango, que ele vem com... Acho que é um creminho dentro do morango. É pra ser, né? Peguei três desse. Daí eu peguei também, pessoal, esse bolinho aqui, ó. Que ele é um... igual um racambole, da Balduco. Esse... Peguei dois desse aqui. Ah, peguei também, já tava passando. Um de bis branco, porque eu amo bis branco, gente. O chocolate branco é o que eu mais gosto. Não sei vocês, mas eu amo chocolate branco. E peguei esse passatempo de leite. Fazia horas que eu tava querendo também. Meu, tipo assim, às vezes me dá aquela loucura, assim, de dar vontade de comer alguma coisa. Daí eu vejo lá e eu pego. Daí eu queria esse aqui. Que vocês vão ver, bolacha muito é mais as do Mauro aqui, mas quando a gente não pega tanta bolacha. Ou quando eu pego é mais pra fazer torta. Peguei também, pessoal, esse aqui. Que ele é super gostoso. Pra quem não provou, esse aqui prove, gente. Ele é com recheio de chocolate. Que é muito gostosinho. Peguei esse. Esse aqui que vocês viram que eu amo, né, pessoal? Esses aqui. Amo demais. É muito gostoso. Ele não é a da Fini, porque ele é mais barato. É dessa marca Dory. Mas é muito boa também essa marca. Daí eu peguei também esse aqui, ó. Clube Social Integral. Nossa, eu peguei integral. Nem tinha visto que era integral, Mauro. Você acredita? Mauro. O Mauro tá dormindo, pô. Gente, acho que dormiu. Sei lá. Eu chamei agora. Gente, não ligue. Tem toalha de banho aqui, das coisas aqui, porque chegamos agora. Ó, tá dormindo aquele peste. Daí eu peguei esse aqui. Clube Social Integral. E pegamos também, pessoal, esse aqui, ó. Esse pepino da Tauá. Também ele é louco de bom, gente. Esse pepino, só que esse aqui ele é inteiro, né? Os que vocês viram aqui, ele é picadinho. Esse é inteiro. Peguei um só desse aqui. Daí eu peguei dois pacotes de um quilo de arroz. Tio João, porque eu já tenho três pacotes aqui, gente, que ficou da compra passada ainda. Sobrou. Daí peguei suco, né? Esses da Fisco também, que é bem gostoso. Eu gosto dessa marca também. Peguei, pessoal, essa película aqui. Aderente. Aqueles plastiquinhos, sabe? De envolver, ó. Frutas, essas coisas. Peguei umas seis dessas caixinhas de suco da Maratá de Tangerina. Muito bom, pessoal. Muito top também. Daí peguei um litro de óleo. Esse aqui é um Gatorade de laranja, porque eu adoro o de laranja. Um de feijão de carioca branco, porque não tinha no preto que o Mauro toma, né? Toma, não, né? Peguei dois calarinhos, igual eu falei pra vocês, esse de franjo, que é muito bom. Maravilhoso. Daí peguei também uma coca e um cine de framboesa. Daí agora, esse aqui, pessoal, foi tipo de comida. Assim. Daí depois eu mostro os frios. Daí eu vou mostrar agora o produto de limpeza, que eu peguei também. Eu peguei, pessoal, esse aqui, que ele vem com quatro paninhos, ó. Dois, três, quatro. Quatro paninhos. Ele tava na seção de coisa pra carro, gente. Só que eles são os mesmos paninhos de microfibra. Ó, que eu já peguei, que tem outro setor. E esse tava R$13,99, os quatro. Então, quando a gente vai comprar aqueles outros sozinhos, eles são R$6,00, R$7,00 cada um. Então, eu peguei quatro pelo mesmo R$13,99, que é o kitzinho. Então, tava na seção de carro, gente. Ó, é os mesmos paninhos, pessoal. É igualzinho os paninhos aqui. Eu pago R$7,00 em cada um. Ó, aqui eu peguei R$13,99 e veio quatro panos. Então, compensa. Na seção de carro, pessoal, na tacadão, na seção de carro, tem esses paninhos de microfibra, que é o mesmo que a gente paga caro na seção de limpeza. Então, fica a dica pra vocês irem dar uma olhada. É o mesmo paninho de microfibra. Ó, ele é de coisa de carro, tá ali. Mas eu não vou usar pra carro. Vai ser pra pia, pra limpar janela, essas coisas. Deu uma hora, pegou esse fluido aqui, não sei pra quê. Ah, esse aqui é pra apanhar no carro, gente. Eu não sei o que é. Ele tá dormindo e nem vou perguntar pra que que é. Mas é pro carro. Não sei o que que é. Daí, esse aqui, pessoal, eu peguei no... de lavanda, né? É pra ser lavanda, essa cor, né? Gente, eu sinto com lavanda. Porque eu sempre pego aquele rosa, igual vocês viram. Agora, dessa vez, eu peguei o azul pra testar o cheiro. Um absorvente, né? Não pode faltar. Daí, peguei quatro detergentes, ó. Dois, três, quatro. Peguemos também um shampoo. Peguemos também esse aqui, que não sei se é bom, pessoal, porque é a primeira vez que nós estamos pegando. Mister Músculo. Esse é pra cozinha. Remove dez vezes, mas a gordura difícil do fogão que é o detergente. Então, nós peguei esse aqui pra limpar a bancada, limpar o laptop. Ó. Peguemos um desse pra testar, nós não pusemos. Eu peguei duas escovinhas, pessoal, de dente, igual vocês viram, que eu mostrei também na pedido de compras, né? Do mês. Duas pastas de dente da Flosap. Estão até grudadas, miseráveis aqui. E nós peguemos, pessoal, esse aqui, que é pra os pernilongos. Repenente elétrico líquido. Esse aqui é só colocar na tomada, aí vem o líquido dentro. Deixa eu abrir pra vocês verem. Caramba, pessoal, aqui só com uma mão, aqui é difícil. Eu acho mais prático, digamos, né, gente? Sei lá. Ó, ele vem com esse aplicadorzinho aqui que se coloca na tomada. Daí ele vem o refiozinho, ó, que se encaixa ali. Ó, o venerinho aqui. Ele é elétrico. Primeira vez que eu compro esse, pessoal, sempre eu tenho é daqueles spray, né? Daí peguemos também, pessoal, esse aqui que eu falei pra vocês que é pra vocês verem o vídeo pra ver se eu peguei esse ou não, né? Que ele dura até 90 dias, que ele é de cheirinho. Também é um aparelho elétrico, vai na tomada e vem o refiozinho ali de cheirinho. Deixa eu abrir pra vocês verem. Ele é parecido com aquele outro ali, ó. Ó. Aqui acho que sai o negócio. Não sei bem como que funciona, gente, nunca comprei. Então ele vem esse e vem o refiozinho. Ó, o refiozinho. Nossa, é de vidro, gente, o refio. Ó. Ele vem só a metade, gente, do vidrinho. Tomara que dê pra tempo mesmo, igual fala ali. Ai, ai. Então esse aqui que nós pegamos pra testar também, porque ele cheirinho que eu falei pra vocês que ia pegar, né? Ó, não sei como que usa ainda, gente. Então não vou explicar como bem certinho que usa, porque eu não sei. daí o Mauro pegou esse Urca aqui, sabão de coco em pasta. Não sei bem pra que que ele pegou, mas ele pegou. Daí peguei também, né, pessoal, que tava acabando já. Eu peguei de 450 gramas que é da Finish pra lava a louça, né? Que dura muito tempo, gente. Tanto aquele que nós compramos de um quilo quanto esse aqui. Ele dura muito tempo. Ó, aí pegamos esse. Daí eu peguei um amaciante da Mombiju dessa vez pra mim testar se eu gosto do cheiro ou não. Daí peguei mais esse aqui, ó, Bom Ar, cheirinho de talco. Linha profissional, ó. Cheirinho pra casa, né, gente? Esse aqui tava na promoção, sete pouquinho. Daí eu peguei o Urca, né, que é sabão líquido pra máquina de lavar roupa. Peguei o Muzon Neve, né, que vocês viram. Quem não viu o vídeo de compras, eu vou deixar aqui no card, pessoal. Que o Mauro pegou aquele, é, folha tripla, 16 ou, que diz que só com um pedacinho dá pra limpar. Nossa, ideia do piado, né, essas coisas. E o Mauro pegou mais uma caixa de pão, ó, que ele vem com oito unidades. Como vocês sabem, sempre a compra o Mauro pega essa caixa de pão. Porque assim não precisa ficar toda hora no mercado, né? e o Mauro pegou uma caixinha fechada de leite também, ó. Vem 12 caixinhas, né? Aqui. E esses aqui foram as partes de comida e limpeza. Agora vou mostrar os frios pra vocês. Pessoal, então esses são os frios que a gente pegou. Eu peguei três pacotinhos desse aqui, ó, que ele é frango a passarinho, tá? Um, dois, três. Ele tava R$9,50, pessoal, num quilo. Eu peguei três, os últimos três que tinha lá já não tinha quase mais nenhum. Eu peguei também esse coxinha da asa temperada da Copacol. O Mauro pegou um de iogurte e esse aqui da Vigor, uma margarina da Vigor, né? Ele sabor manteiga. Sempre pega esse aqui. Daí peguemos também esse coxinha da asa, que é sem tempero essa aqui. Ela é de 800 gramas. Daí o Mauro comprou o nhoque de batata, que ele sempre pega também, né, pessoal, que vocês sabem. Daí foi pego também essa batatinha frita, dois quilos. É pré-frita, né? E pão de queijo, que vocês sabem que o Mauro não pode faltar pão de queijo, né, de um quilo, ó. Então esse aqui foi os frios. Agora eu vou mostrar pra vocês quanto que deu a compra. Então tá aqui a nossa compra, gente, ó. E ela deu 627,03 centavos. Ó. 627,03 centavos. Toda essa compra, Tudo aqui que nós peguemos, aqui também os frios. E toda essa compra foi 627. 727. Então esse foi o vídeo, pessoal. Já deixa muito like, se inscreve aqui no canal que você vai estar ajudando muito o canal. Deixa o like, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, Tchau,